Vai pra cima da Austrália e toma uma aí, bilionário arrogante do líder australiano. Ó Fabíola, é exatamente o que a gente tava falando aqui nos últimos tempos, né? Após o Brasil, Musk confirma na Austrália que ele quer ser a lei do mundo, né? O Musk quer ser a lei do mundo. Percebam bem, a Austrália é um país, pra quem não conhece, que tá há um bom tempo fazendo discussões internas e ações internas muito interessantes no sentido da regulação das plataformas digitais. Tal como a Alemanha, tal como o Brasil, tal como a França, tal como outros países que se preocupam, né? Com essa confusão que o pessoal tem muitas vezes, liberdade de empresa das plataformas sendo confundido com liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Uma coisa é liberdade da empresa, outra coisa é liberdade de expressão e da imprensa. Muitas vezes a liberdade total dada às plataformas distorce o ambiente do debate público afetando a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. As duas coisas não podem ser confundidas, né? Ou alguém acha que, por exemplo, o conteúdo distribuído na plataforma do Musk sobre o próprio Musk não ganha mais tração simplesmente porque ele é o dono. Ou conteúdos que ele acha importante não ganhem mais tração, mais espaço simplesmente porque ele é o dono. Isso distorce o debate público per se. As redes sociais são um lugar incrível, é muita coisa boa que pode ser produzida, mas elas não podem agir como se estivessem acima da lei. Elas têm que respeitar a legislação de cada país. E se, por exemplo, na Austrália, a justiça verificou que a distribuição de vídeos com a morte, com um assassinato específico de um líder religioso, estava provocando, fomentando, que poderia fomentar novos ataques, dada a experiência local, e você tem esse pedido para que, olha, por favor, pare de distribuir isso, né? Ele vai ter que... você pode discordar ou não da decisão judicial, mas ele tem que acatar a decisão judicial. E o que o Musk fala? Não, não vou acatar. É uma coisa que fala no Brasil. Não, não vou acatar. Quer discutir a decisão do Moraes? Vai para a justiça, discutir no âmbito judicial. Critica a decisão do Moraes no âmbito judicial. Não, ele fala, não, não vou acatar. Por enquanto ele está acatando, mas ele não, não vou acatar. Ele chega na Alemanha, na Europa, é o mesmo problema em todo lugar. O que acontece é que é o seguinte, o Musk não está interessado na Austrália, o Musk não está interessado no Brasil, ao contrário do que bolsonaristas dizem, que ele, meu Deus, ele é o grande salvador, né? Faixas no Rio de Janeiro, né? Aquela coisa patética, né? De deputado fazendo discurso inglês para ser ouvido pelo Musk, aquela vergonha alheia que dá desespero. Mas o que acontece é que ele não está interessado no Brasil. O que o Musk quer? Ele quer manter poder e ele quer dinheiro. Ele sabe que se avançar no Brasil, via Supremo, via na Austrália, via na Alemanha, em diversos lugares, se avançar a discussão sobre a regulação das plataformas digitais, isso significa a limitação do poder político dele, internacional, isso significa a limitação dos recursos que ele pode ganhar, porque a regulação não é simplesmente o que a pessoa tem que fazer, é aplicar uma série de deveres de fazer para as plataformas, contratar mais sistemas de inteligência artificial, contratar mais curadores humanos para verificar as mensagens, né? Contratar mais advogados, isso significa reduzir a lucratividade dele. Então, ele quer dinheiro, ele quer a liberdade de poder falar o que ele quiser, defender o que ele quiser. Para isso, ele tem que bater de frente com qualquer tentativa, com qualquer ação de qualquer país democrático, que tenta avançar com a questão da regulação. Repito, eu não estou entrando no mérito das discussões jurídicas e das decisões envolvidas em cada um dos países, eu estou entrando no mérito de ter um bilionário, que por ser muito rico e que por deter a plataforma onde debate acontece, ele se acha e se arvora no direito de dizer que leis ele vai seguir ou não. Ele não pode. Ele é rico, mas ele não é Deus. Ele é rico, mas não é Deus. Ele é o quê, Josias de Souza? Agora ele está atacando a Austrália, mas está tomando uma bordoada lá do líder australiano. O Elon Musk é um mercador multinacional do crime virtual, né? Ele comercializa na sua rede social o ódio político, os ataques a estados democráticos, monetiza os mais hediondos crimes comuns. No Brasil, a associação do Elon Musk com o bolsonarismo deu ao perfil criminoso do personagem uma aparência meio cinza, que lhe permitiu fazer pose de defensor da liberdade de expressão. Aqui, nesse caso da Austrália, a zona cinzenta foi absolutamente eliminada, porque nós estamos falando de um assassinato, assassinato de um líder religioso dentro da igreja, né? Foi esfaqueado em uma igreja, e um bispo cristão, um assírio, e a justiça determinou, por razões óbvias, você colocar um esfaqueamento em rede social, um estímulo à delinquência, um estímulo ao crime. Então, por razões óbvias, a justiça determinou que essa imagem fosse removida, o vídeo fosse removido da rede X do Elon Musk, e ele acha que tem o direito de não cumprir. E a Austrália, diferentemente do que ocorre no Brasil, já avançou um pouco mais na tarefa, no dever que todos os estados democráticos deveriam se autoatribuir de monitorar a internet de forma adequada, sem que o monitoramento se confunda com censura, mas vale para o Brasil e vale para qualquer outro país do mundo a máxima, segundo a qual o que é crime fora da internet é crime também na internet. Então, no Brasil, nós precisamos jogar, empurrar o código penal para dentro das redes sociais. Mas estamos demorando a fazer isso. Nesse caso da Austrália, Fabíola, como disse, eliminaram-se as zonas cinzentas. É um crime, um crime comum e hediondo, um esfaqueamento feito dentro de uma igreja. E quando o Elon Musk se coloca ao lado da propagação desse crime, ao lado da proliferação da imagem criminosa, ele diz, de fato, quem ele é. É um pistoleiro internacional que mercadeja em âmbito multinacional o crime. Faz isso em ambiente virtual, poderia fazer em um ambiente convencional. Então, é assim que o personagem deve ser tratado, como um cultor do crime, como um estimulador do crime. Portanto, ele próprio, um delinquente. O que os países devem fazer, as justiças dos países devem fazer diante disso, hein, professor Mayroft? Como é que o senhor analisa esse episódio agora da Austrália, ele querendo descumprir uma decisão, falando que ia descumprir uma decisão da justiça australiana? Olha, Fabíola, tem uma lição de direito processual que diz que o vencido nunca se convence, o vencido nunca é convencido do acerto da decisão. E por isso, nos estados democráticos, existe o recurso, o reexame, e não se resolve nunca numa única instância, em regra. Esse é o sistema democrático. Esse bilhardário, o que ele faz? Ele não recorre das decisões. Ele usa das mídias sociais para reclamar. E às vezes se passa até pelos mal informados, tipo o Bolsonaro, que diz que ele é um mito da liberdade de expressão, ele masque. Então, ele usa das redes sociais para atacar a justiça dos estados, dos países, dos estados nacionais. Esse, evidentemente, é o pior caminho, porque não resolve coisa nenhuma, não se reexamina nada. Fica só o quê? Um protesto que ele faz pelas redes. Mas quem é que está protestando? A pessoa que o Josias e o Sacamuto têm colocado. Um argentário, aquele que só tem na sua vida, por objetivo, ganhar dinheiro, e que se lixe o resto. A desinformação, o discurso do ódio. Então, é essa a situação. Como os países reagem? Reagem com investigações, com o devido processo. Agora, o que ele não tem na cabeça dele é que o vencido, o descontente, tem recurso nos países democráticos. E isso ele não vai fazer nunca, porque sabe que vai perder. Porque a pretensão dele é uma liberdade total nas redes. Não interessa o conteúdo. Interessa ele ganhar. É o espírito que ele tem, argentário, e que o leva à condição, como o Josias bem chamou, de um delinquente internacional. E o primeiro-ministro falou, o pessoal gostou do apelido do bilionário arrogante, já deram vários apelidos para ele. Professor Maiob... Oi? O Fabiola, só o Antony Albanese, que é o primeiro-ministro da Austrália, ele é um liberal por formação e ele é o líder do Partido Trabalhista Australiano.